Olá galerinha do nível 2, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Cátia veio falar aqui sobre a historinha dessa semana. Quem lembra qual é a historinha dessa semana? A história da chapeuzinho vermelho. Quem aí lembra quais são os personagens que aparecem nessa história? Vamos já comigo? Chapeuzinho vermelho, a mamãe, a vovó, o lobo e o caçador. Muito bem, são 5 personagens que aparecem nessa história. E que tal se nós fizéssemos uma chapeuzinho vermelho usando dois círculos? Isso mesmo, dois círculos. Vou ensinar para vocês como faz. Vamos lá comigo? Até os materiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram da chapeuzinho vermelho feita com dois círculos? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau.